O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vinda ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Nesta quinta-feira, o Teatro da Reitoria da UFPR recebeu o concerto em homenagem a Harry Kroll. Diretor artístico da Orquestra Filarmônica da Universidade, o compositor e musicólogo completa 60 anos em outubro e a comemoração veio em grande estilo. Confira! Nada melhor do que presentear Harry Kroll com música. Na quarta-feira, a primeira audição do concerto já anunciava o que estava por vir, uma celebração da música contemporânea, o que significa celebrar Harry Kroll. É um concerto bastante eclético, mas que tem como foco principal a música de concerto, a música clássica brasileira. Diretor artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR desde 2001, a vida de Harry e da orquestra parece encaminhar em uma só direção. A gente pode dizer que a história da orquestra se confunde com a história do Harry. Todo o crescimento da orquestra, da organização, a relação de contatos, só se reflete na própria orquestra. Hoje o que a orquestra é, é muito em razão da condução do Harry nesses anos. Então é com muita alegria que a gente tenha uma pessoa desse perfil dentro da nossa orquestra e pensar que ele é uma referência não só aqui, mas nacional e internacional. E o programa para o espetáculo de ontem foi feito sob medida, atravessando estilos e épocas da música erudita no Brasil. O elenco musical é para todos os gostos, desde a música colonial brasileira do padre João de Deus de Castro Lobo, com A Abertura em Ré Maior, descoberta por Harry em 1986, passando por peças de Radamés Nhatali e Francisco Mignone. O próprio Harry Crowe entrou no concerto com três peças de sua autoria. Duas delas, Jaguarete Pichuna e A Memória do Caboclo d'Água, de estreia mundial. O concerto para clarone, percussão e piano, teve a sua primeira apresentação em Curitiba. É um orgulho para a nossa universidade poder ter um diretor artístico da nossa orquestra filarmônica como o Harry Crowe. Eu acho que num momento em que a universidade sofre por tantas turbulências, a gente reafirmar a centralidade que nós temos na produção da cultura, e nesse caso específico na produção musical, com um talento invulgar como é o Harry, é uma grande coisa para todos, é uma grande coisa para a Universidade Federal do Paraná. Gostaria de lembrar que isso tudo também só foi possível graças a um trabalho de equipe extraordinário, liderado pelo maestro Márcio Stoyanagel, e também com o apoio do Diego Lima, da Fabiane Nishimori, servidores que estão na orquestra junto comigo, e esse esforço e também de todos os membros da orquestra foi algo fundamental. Muita música, muito pesada, mas o pessoal é muito sangue bom, eu brinco com eles que gostam de ver sangue no chão, a galera dando tudo que tem, e a música do Harry pede isso. Então a gente fez muito som hoje, muito legal ver o carinho do público também, e isso aí, vamos seguir na história da música. Um músico inquieto, e que está sempre produzindo, com amor inesgotável à pesquisa, uma carreira muito importante para a pesquisa e criação musical brasileira. Harry Lamott Crow Jr. é mineiro de Belo Horizonte, filho de pai americano, foi na convivência com os avós que despertou a paixão pela música, mas também pelos livros, artes visuais e cinema. Ainda no Brasil, estudou violino com José de Matos, e matérias teóricas na Fundação Clóvis Salgado. A família da minha mãe, do lado dos meus avós, sempre foi muito sensível para essa questão artística, principalmente a pintura, então eu cresci de uma certa maneira aprendendo a cultivar esses valores. Sabemos que Harry já passou das 170 peças escritas para orquestras, música de câmara, com inúmeras combinações de instrumentos e formações. É com a presença de todo esse repertório histórico de ouro preto que Harry Crow descobre e cataloga obras de compositores do período colonial brasileiro dos séculos 18 e 19. O seu trabalho vira uma referência no estudo da musicologia da época. Harry Crow dá vida às suas obras, esculpindo o som à luz de várias inspirações vindas da natureza. A literatura, as artes plásticas e visuais também alimentam o seu processo criativo. As possibilidades técnicas de cada instrumento são levadas ao limite para talhar uma criação sonora que esteja à altura de suas pretensões. Eu lanço mão de todo esse vocabulário musical que existe para criar uma linguagem que acaba soando muito pessoal e fazendo referência a esse universo externo que ora é a literatura ou é a paisagem ou as plantas ou alguma manifestação política de caráter, vamos dizer, mais profundo. A produtividade de Harry Crow tem aumentado nos últimos anos. A utilização de programas de edição de partituras é novidade recente, mas o músico mantém um hábito permanente. Anota tudo o que o inspira em um caderninho que mora no bolso de sua camisa. A história desse caderno aqui, eu ganhei um caderno desse de presente, acho que foi em 2010, de uma amiga que mora na Alemanha e eu gostei muito da ideia. É uma caderneta desenvolvida lá, especialmente para músicos, né? E eu passei a andar com isso no bolso, porque, na verdade, eu anoto as ideias principais, eu vou organizando, vamos dizer, a macroestrutura de uma obra aqui e depois eu desenvolvo mais, especialmente no computador, no programa. A gratidão que a UFPR vem agora manifestar pelos serviços prestados por Harry Crow, a Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná, não passam despercebidos. Quando a sua própria casa reconhece os seus feitos, eis a receita de uma vida privilegiada com notas de felicidade. Olha, eu fico muito lisonjeado com isso. Claro, é um grande privilégio ter uma comemoração oficial por parte da instituição que eu trabalho. Estou aqui desde 2000, sempre trabalhando junto com a Orquestra Filarmônica. Sou diretor artístico desde 2003 e, realmente, é uma satisfação enorme. Eu escrevi algumas obras ao longo desse período, especialmente para a Orquestra, inclusive uma coleção de quatro delas está sendo lançada agora pela editora da UFPR. E é um grande momento, sem dúvida. Fico muito feliz com isso. Em outubro, Harry Crow completa 60 passagens pelas quatro estações. Se o tempo e o andamento já não são mais o de Vivaldi, a música contemporânea pulsa nas linhas traçadas por Harry, seja em grandes orquestras ou no caderninho logo ali ao lado. Parabéns a Harry Crow. Se você quiser acompanhar o concerto que transmitimos ao vivo, pode procurar nas nossas redes sociais. O Departamento de Artes da UFPR foi a casa da música contemporânea nesta semana. Em parceria com a Universidade Estadual do Paraná, o Simpósio Internacional de Música Nova reuniu pesquisadores, compositores e músicos em um dos maiores eventos de difusão da música nova na América Latina. Por acaso, você já ouviu falar de música nova? Quem nunca gostou de fazer sons ou apenas escutar? Com o desenvolvimento da música nos meios eletrônicos, como as instalações visuais e sonoras, é possível ter a sensação de estar dentro de um instrumento musical. E aqui, basta só a intuição para controlar a obra. Um jeito de repensar as funções de compositor, intérprete e público. Essa é uma das propostas do movimento da música nova, que surgiu no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Música nova é um termo um pouco amplo, amplo, que engloba desde a música experimental, mas também tem, como o nome já diz, tem um vínculo com, tem raízes com a atualidade. Como que o artista vê música hoje, não necessariamente negando o passado, a música do passado, mas dialogando com a música do passado. Propor o diálogo entre importantes vertentes da música contemporânea, da composição eletroacústica e experimental às artes sonoras. A música nova anda de mãos dadas com a sociedade. A música nova, para mim, diz respeito ao tudo fazer musical, a todas as atividades que estão relacionadas ao hoje na música. É a música viva, é a música que colhe da sociedade e devolve a ela. Essa é uma das propostas da quarta edição do Sim, que é trabalhar a música experimental e a arte sonora, que são formas de expressividade na música, que buscam esse diálogo com outras áreas, é bem interdisciplinar. E, ao mesmo tempo, estamos fazendo uma curadoria voltada para a música eletroacústica. O simpósio já está na sua quarta edição e é uma forma de celebrar os 70 anos de música concreta, uma forma de compor que revolucionou a história da música. Concertos, workshops, comunicações orais e mesas redondas foram pensados para despertar o interesse do público e para o intercâmbio entre compositores e instrumentistas. Nessa quarta edição do simpósio, nós estamos fazendo um namoro com as artes visuais. Então, a música está pensando como pensa, talvez, o artista que expõe no museu. O farmacêutico Tiago Borba reservou parte do seu tempo para a instalação sonora chamada Permuta Sons. Aqui, a interação permite modificar o áudio de diferentes ambientes visuais, mudando a percepção que o ouvinte tem do mesmo espaço físico. Eu acho que isso representa um novo passo nesse sentido, onde agora o desafio é não mais imitar a realidade só no sentido visual, mas é uma mescla de várias formas de arte, da música com as artes visuais. Desde 2016, os laços do simpósio se estreitaram com a pesquisa. A proximidade com o Programa de Pós-Graduação em Música da UFPR une a performance à produção científica e a composição à reflexão acadêmica. Tem muitos alunos de pós-graduação envolvidos, alunos com estreia de obras, alunos participando ativamente de workshops selecionados por edital, tudo. Então, nós temos essa integração, a nossa área tem essa integração tanto com a parte cultural puramente dita, artística e cultural, quanto com a parte acadêmica. A CAGEP-UFPR é coordenada pelo professor André Jean Bernardino. Em uma parceria com a Defensoria Pública do Estado e do Departamento Penitenciário, o objetivo do projeto é fornecer atendimento aos atentos em estado de vulnerabilidade social. Para conhecer um pouquinho mais sobre a clínica, estamos aqui com o Luiz Renan Coletti, formado em Direito na UFPR, e o Alan Ribeiro, estudante de Direito, que participam do projeto. Obrigada por virem aqui contar um pouco mais sobre a clínica. E a primeira pergunta é, como funciona o projeto que vocês participam? Larissa, muito boa tarde para ti, muito boa tarde para quem nos escuta hoje, nos vê na UFPR TV. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a presença e, inclusive, o contato, todo o convite por nós estarmos aqui hoje. É muito legal, por parte da clínica, de nós podermos falar um pouco a respeito da clínica. A CAGEP é a Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões da UFPR. É uma clínica voltada a um projeto de extensão, é um projeto de extensão que é junto do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Paraná, da Faculdade de Direito, coordenado pelo André de Emberardino, professor que é defensor público, exatamente. E é um projeto que já existe há algum tempo no papel, mas nós iniciamos ele, pôs em prática desde o ano passado. Então, o nosso objetivo, enquanto clínica, é, de fato, tirar um pouco desse conhecimento que fica dentro da universidade, que, às vezes, se enclausura dentro da universidade, e poder levar para uma parcela mais vulnerável da sociedade, que é, inclusive, o setor da população carcerária. Então, vocês vão até a prisão para dar essas aulas e para conversar com eles. Como que funciona esse momento? Bom, isso, justamente. A gente reúne a equipe, Educagep, os voluntários, os alunos voluntários, e a gente vai até a unidade penal, geralmente a PCE, a PEP, tem também a Casa de Custódia, e a gente faz o atendimento jurídico, ver como que está a situação, tanto na unidade penal, né, durante o período do seu cárcere, e a relação da execução da sua pena. E vocês, antes a gente estava conversando um pouco, e vocês falaram sobre a troca, que, às vezes, vocês vão com um projeto, com uma conversa, e a troca, vocês também aprendem nesse momento. Exatamente. Nós temos uma série de projetos na Cajep. Um dos projetos, além da assistência jurídica que nós fazemos, e que, realmente, muitas vezes, quando nós vamos fazer a assistência jurídica do preso, da pessoa encarcerada, muitas vezes, essa pessoa nunca havia recebido um atendimento jurídico na vida. E, fora esse projeto, nós temos o projeto de aulas, né, nós estamos dando aulas lá no Complexo Penitenciário de Piraquara, nós já concluímos, estamos concluindo, né, um projeto na Penitenciária Central do Estado, que é a maior do Estado do Paraná, com 1.700 presos, e a Penitenciária Feminina do Estado do Paraná. E nós, é... E, claro, toda aula que nós fazemos lá, nós, inicialmente, pensamos que ia ser, né, uma certa passagem de conhecimento, falar um pouco de direito constitucional, falar um pouco de processo penal, de execução de pena, mas é muito mais uma troca de informações. E, quando nós estamos lá, né, conversando e vendo o outro que existe, né, no cárcere, conversando com a pessoa, nós temos uma troca de experiência gigantesca, nós aprendemos muito quando estamos lá. Então, é uma experiência muito válida, que, inclusive, eu acho que todas as pessoas que trabalham com o sistema penal deveriam fazer parte, porque é realmente muito enriquecedor para nós. O Alan está no primeiro ano, né, de direito. Como que é essa experiência, estando no primeiro ano já, e já tendo essa experiência direto com a sociedade? Bom, eu já tive um primeiro contato com direito numa outra universidade, né, mas agora, na Universidade Federal, ela acaba por fomentar ainda mais essa questão da relação, do compromisso com a sociedade, né, por fato de estudarmos numa universidade pública. Então, mas é uma coisa que a gente acaba pensando em fazer somente pela questão voluntária, mas acaba pegando gosto mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês, contando um pouco mais sobre a clínica. Conhece os conceitos de comunicação popular e educomunicação? O Núcleo de Comunicação e Educação Popular da UFPR trabalha com essas duas áreas há 15 anos. Conheça um pouco do trabalho do NCEP. O Núcleo é um projeto de extensão que trabalha com educomunicação e comunicação popular. O objetivo é fornecer as ferramentas para que a comunidade possa se expressar. O NCEP foi criado em 2013 e de lá pra cá já reuniu muitos estudantes do Departamento de Comunicação Social e impactou o cotidiano de muitas pessoas por meio de seus projetos. O NCEP surgiu por iniciativa de um grupo de alunos. Era um grupo de alunos bem militante que participava do centro acadêmico, que tinha um engajamento também político e eles me convidaram para assumir como professora o grupo. Se harmonizava com o que eu trabalhava também, com a compreensão que eu tinha de comunicação, comunicação em sociedade, comunicação em sociedade e cultura e educomunicação. A educomunicação e a comunicação popular não faziam parte do antigo currículo de comunicação social. Por um tempo, o NCEP foi o local para discutir sobre essa área, onde se educa para comunicar e se incentiva a autonomia de movimentos sociais e de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E acabou tendo uma demanda muito grande para atividades nas escolas. Eles possibilitavam a esses alunos tomar consciência dos seus próprios problemas e expressar essa consciência através de programas. De programas de rádio, de programas de televisão, de boletins. Quer dizer, ele contribuiu para que esses estudantes tivessem expressão e também opinião. Como a educomunicação tem não só uma tarefa pedagógica, de aliar a forma de dizer, a forma de mostrar, a forma de ver, mas também fazer isso nos lugares que mais precisam, que sejam mais abandonados. Então é um pouco por aí o território do NCEP. O mapa dele vai um pouquinho mais longe. Hoje o projeto atua com lideranças juvenis na Caximba, com sorapositivos no Hospital de Clínicas, com a população em situação de rua no Jornal Alage, com migrantes no Migra Show, com alunos da Escola João Gueno na produção de um livro e no Colégio Santos Dumont com a Rádio Escola. Uma ação direta com a comunidade. Eu acho que é uma oportunidade única, além do prático, que é fazer o que colocar em prática na extensão o que eu aprendo na universidade, eu também tenho esse enriquecimento pessoal nesses projetos, a partir das realidades que a gente encontra. Acho que o NCEP me transformou muito enquanto comunicadora, porque ele me permite estar em contato com as pessoas que vão ler ou vão consumir os produtos que eu vou produzir futuramente. E então, quando eu falo sobre um refugiado, eu não estou falando sobre um refugiado que eu não conheço, eu estou falando sobre o refugiado que eu conheci durante o projeto que eu estava fazendo. Foi algo maravilhoso para mim, porque fez eu amadurecer muito como pessoa, fez eu ter um choque de realidade, que por mais que a gente se passe, a gente se trata de Curitiba, uma capital extremamente rica do país, mas ainda com inúmeros problemas. O projeto é um desafio que acrescenta na formação profissional e pessoal de quem participa, seja professor, estudante ou participante das ações promovidas pelo Núcleo. É algo muito puro, muito simples, muito elementar da extensão, que a gente vê a alegria do aluno de viver essa experiência. Para saber mais sobre as ações do Núcleo, dá uma passada na página do projeto no Facebook. Dia 21 de setembro é Dia da Árvore, e o Grupo de Estudos para a Valorização da Araucária, o GEVA, comemora essa data com a distribuição gratuita de mudas dessa planta. Para retirar, basta passar no Setor de Ciências Agrárias, na UFPR, na Rua dos Funcionários 1540, no Cabral. A ação vai até as quatro e meia da tarde, e cada pessoa pode retirar até 20 mudas. Além disso, é possível saber um pouco mais sobre o processo de enxertia necessária para garantir a produção de pinhões. Que tal aproveitar o final de semana com algumas programações culturais pela cidade? Dá uma olhada na nossa agenda cultural. Durante todo o final de semana, Curitiba recebe a 12ª edição da Primavera dos Museus. A mostra se chama Celebrando a Educação em Museus, e tem oficinas, visitas guiadas e exposições por toda a cidade. Em quase todos os espaços, a entrada é gratuita, com exceção do Museu Oscar Niemeyer, onde a entrada custa entre R$ 10 e R$ 20. Na sexta e no sábado, na Praça Santos Andrade, acontecem os últimos dias da Feira Literária do Sesc. O evento tem co-realização da UFPR, que também apresenta sua Feira do Livro. O tema é literatura, o tempo da imaginação, e a feira oferece oficinas, palestras, espetáculos de teatro, mesas redondas e muito mais. E se você é fã da cultura japonesa, nesse final de semana acontece também o festival japonês Harumatsuri. O evento terá apresentações de grupos folclóricos, exposições e comidas típicas japonesas. O festival acontece na Expo Renault Barigui, a partir das 10 da manhã. A entrada custa R$ 7. E no domingo, para comemorar o dia sem carro, Curitiba recebe o Musicletada. O evento, com programação durante todo o dia, terá muita arte e música. Ele acontece no Parque São Lourenço, das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é de graça. O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV na nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.